Olá pessoal Agora nós estamos tirando o peixe Eles já estão com uma redezinha de peixe aqui Para botar lá no tanque Aí o menino está... Cadê a caixa? Aí pronto, está vendo? Já veio pouco peixe Perra para dentro Vai, despeja Olha pessoal, está vendo? Pronto Já leva para lá Olha lá pessoal, está lá no tanque, está vendo? Nossa senhora Eu vou tirar mais de um errei daqui Olhando eles pegarem aqui Aí depois eu vou para lá para vocês verem Vamos bem rápido, bem rápido que está sem ar Bem rápido que está sem ar Olha o peixe pulando aí Arrocha Leva lá para a caixa Leva lá para a caixa Leva lá para a caixa Olha lá, vai dar mais de uma caixa Olha lá, despeja Olha lá pessoal Está vendo? Vamos para a nova morada agora Não cabe tudo não Olha lá pessoal, agora vamos botar lá Está vendo? Está vendo? Isso Agora está o resto E agora pessoal Os próximos Os próximos caixos eu vou estar lá já agora Só que aqui vocês já viram como é que começa E vocês vão ver como é o comportamento dele dentro do novo tanque Já tem sal Está tudo preparado Vamos ver lá Pronto Vai, vai despeja Vamos lá Vai meu filho, despeja o peixe meu amigo O que eles fizeram ali já? Foi o que houve? Hein? Saiu o que? Sim, aí você tem que escolher um lugar que não vai pegar nela, né? Porque senão vocês podem quebrar um cano desse aí e dá problema Ó, 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 ó pessoal Nossa Tá vendo, ó, ó, ó Tá vendo, pessoal? Pessoal Eu acho que eu não peguei direito São três mil peixes que tem aqui dentro, né? Você não pode despejar a caixa junto da mangueira, não tá? Pronto Pronto, agora eu vou lá pro outro lado Eu acho que eu vou deixar eles pegarem mais uma rede dessa aqui, porque eu achei bonito Pra poder ir pra lá Eles agora vão pro espaço maior E nesses 50 dias que eles têm pra ser tirados já pra vender o abate, né? Ali dentro do espaço maior com certeza eles vão desenvolver muito mais Por isso que eu tô fazendo isso aí E aqui eu já boto alevinho Vou botar seis mil alevinho nesse tanque E seis mil alevinho no outro tanque que tem ali fora E agora eu vou acompanhar bem direitinho esse outro aqui Vamos lá Vamos lá E essa água já tá saindo pra outros tanques Eu não perco a água aqui de jeito nenhum Daqui ela já vai pro outro tanque Vamos ver como é que tá aqui agora Vamos ver Vocês vão ver agora pessoal O peixe é muito vivo Ele pega Ele pega bem direitinho O ponto fraco do cara Tá vendo? É Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Vamos passar por baixo a ponte Pronto, agora eu vou pro lado de lá Pronto, agora eu vou pro lado de lá Pronto, agora eu vou pro lado de lá Vou pegar aqui o tanque novo agora. Vamos lá, vamos ver como é que eles vão ficar aqui dentro. Vamos ver. Olha lá pessoal. Olha lá. Eita. Não tem inveja nenhuma aqui dentro. Nem tem pouco ainda. A água já está com sal. Já está tudo preparado. O oxigênio também todo pronto. Já plantei tudo agora de manhã. Está vendo? Olha, já tem peixe por aqui. Está vendo pessoal? Vê se dá para vocês verem. Está vendo? Quando for amanhã não tem quem veja nenhum. Porque olha lá. Está vendo? Acho que dá para ver. Está vendo? Já tem peixe por aqui. Quando for amanhã essa água está preta já. Suja. Viu que é uma beleza. O oxigênio está ótimo. Está tudo bacana. Olha a água dessa aqui pessoal. Está vendo? Está vendo o peito vizinho? A diferença, não é? O que que veja um peixe? O oxigênio é que você tem todinho. Defeito de óleo também. Está funcionando normal. Está dando a descagem. Já deu a descagem. Agora está aumentando a água. Vai quase o dia inteiro derramando a água. Por isso que eu não aguento. Não aguento. A água tem que ser aproveitada. Voltando aqui para o tanque novo. Olha lá os bichinhos. Fica tudo em manada. Está vendo? Dá para ver. aí, neném do canal Nossas Coisas. Neném Nossas Coisas. Aí, meu irmão. Como é que fica aqui? O tanque que você veio aqui estava olhando, né? E achou lindo, bonito a montagem do tanque. Está aí. Agora já está botando peixe, viu, meu irmão? Está bom? Um abraço para você. Um abraço também para o canal Cantinho do Alexandre. Cantinho. É Cantinho do Alexandre. Um abraço para você, meu amigo. Sou admirador do seu trabalho, viu? Pontes. Pontes.com Lá da Paraíba, lá do Logrador. Um abraço para você, meu irmão. O canal dele é Pontes.com Gente boa demais. Se você puder dar uma olhadinha no canal, ele vê, viu? Neném Nossas Coisas também. É um trabalho maravilhoso que ele faz. Trabalho ajudando as pessoas carentes, que é a coisa mais linda do mundo. Eu sou admirador. Sou fã dele por esse trabalho que ele faz, viu? Junto com os inscritos dele. Que é uma parceria tão bonita, viu? Parabéns, meu amigo. E aí, pessoal? Tá vendo só? Quero mandar um abraço também grande para a família Colatino. Todos da família Colatino. Não posso deixar de falar na pousada Colatino, porque... Que pousada maravilhosa, viu? Se vocês puderem passar lá na pousada Colatino, passe que vocês vão ver. Que coisa bacana. Tem a Mãe Lagoa, a pousada que é maravilhosa. E bom mesmo é os dois. Ana e Edson. Ana também tem um canal. Canal Ana Colatino. Dá uma olhadinha lá também. São um pessoal maravilhoso. Um abraço para toda a família Colatino. Acabou. A água baixou. Tem que baixar mais a água, não? Aí. Vai ter que baixar mais a água. Está baixando a água. Deixa eu ver aqui. Nossa, a água está cheia ainda de água, né? Ô, seu José, vai sair peixe pelo cano, viu? Pode botar, seu José. Vai sair peixe pelo cano aí. Jamais. Tampou, seu José? Conseguiu tampar, seu José? O cano não estava aí no lugar? Não estava? Tampou? Olha, gente, o perigo está aí. A gente vai botar para baixar a água e se tirar o cano e deixar o cano, o peixe vai sair pelo cano. É da vez que o peixe entra pelo cano. É um... Não precisa nem botar o vefrô. Se o senhor tampou o buraco, pode tirar o vefrô. É tampar só o buraco. O peixe não passar, né? Pronto, aí está tampado. Eu estou vendo que ele está fazendo força e está tampado. Pronto, pessoal. A água vai baixar até o nível que ele botou. Depois não baixa mais. É assim. Porque a gente vai com toda a segurança para não ter problema, né? Valeu, pessoal. O vídeo é hoje. E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E... Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui agora. Para terminar. Então, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Mostrando a pescaria. Vamos começar. Vamos tirar todos. Para ficar lá. Mas é... Como tem muita água e o vídeo vai ficar muito longo. Aí... Não vai ter como mostrar tudo. Mas vocês já viram como é que tira os primeiros. Já viram como é que pesca. E... É isso aí. Aí agora... Vocês vão aguardar... O funcionamento do filtro. A montagem do filtro. Bem direitinho. Como ele vai funcionar. Isso eu quero mostrar com carinho para vocês. Não percam. Não percam. Como é o funcionamento. Como. Porque na hora que estiver prontinho para funcionar. Eu só vou funcionar depois de mostrar tudo para vocês. E eu quero que vocês vejam. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Esse é o vídeo de hoje. Parabéns para todos. Tchau. 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 Tchau.